Música Mapa dos concursos no ar! Vamos conferir o que aconteceu esta semana, vamos trabalhar porque aqui ninguém tem foro privilegiado, mas você, quando for aprovado no concurso público, isso sim, você terá estabilidade na sua vida profissional e é claro, para toda a sua família. Então vamos começando com informações aqui da nossa região sudeste do nosso mapa, porque saiu o edital do concurso do Conselho dos Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro. A oferta é de 256 vagas temporárias em cargos dos níveis médio e superior, com ganhos de até R$ 4.382. As inscrições já estão abertas no site da MS Concursos ou na sede do Conselho Regional e vão até o dia 28. Os contratos terão duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. A sede fica na Avenida Presidente Vargas, o endereço está aqui na tela e também o site. E agora, na cidade do Rio, mais um edital publicado da Empresa Pública de Saúde do Rio, conhecida como Rio Saúde. A oferta inicial é de 185 vagas nos níveis médio, técnico e superior. A remuneração é de até R$ 3.807,00, o regime de contratação é o seletista. As inscrições estarão abertas a partir das 10 da manhã dessa segunda-feira agora no site da Secretaria Municipal de Administração, que também está aqui na tela. Inclusive, vale reforçar que no site da Folha Dirigida tem o edital em um minuto com os detalhes desse concurso do Rio Saúde. Quem apresenta é essa pessoa que fala com você. Então, não perca. Está no site da Folha Dirigida, está no YouTube, as informações do concurso Rio Saúde. Agora, a gente vai falar sobre o Rio também, só que do Estado, informações do Estado e diretamente da Baixada Fluminense, porque a gente vai falar sobre o concurso da Prefeitura de Nilópolis, porque foi publicado o primeiro dos dois editais do concurso para a Prefeitura. São 97 vagas imediatas, mais formação de cadastro, em cargos de nível médio, técnico e superior, nas áreas de educação e também saúde. Há oportunidades em funções como professor, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Como vocês podem ver, são funções que a gente precisa cada vez mais, a gente precisa de médico, precisa de professor. Então, está aí a Prefeitura de Nilópolis abrindo o concurso para essas carreiras. Os ganhos mensais são de até R$ 3.288,00 e o cadastro dos candidatos abre nessa próxima segunda-feira. Os postos de atendimento ficam nesse endereço aqui, rua Pedro Álvares Cabral, 305, no centro da cidade de Nilópolis. E o site é esse daqui, a organizadora é a BioRio. E agora vamos para o Centro-Oeste. Sabe por quê? A Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul iniciou oficialmente os preparativos do primeiro concurso da casa. Saiu no Diário Oficial do Poder Legislativo o edital de licitação para contratar a organizadora. A seleção será para os cargos efetivos de níveis médio e superior, mas ainda não há mais detalhes. O que a gente sabe é isso. A previsão é de que a abertura seja divulgada na primeira quinzena de abril. Então, até lá, vamos aguardar. E fique de olho aqui no site da Folha Dirigida. Agora, a gente continua aqui, olha, na nossa região centro-oeste e vamos falar de Brasília, porque Brasília está pegando fogo. Brasília está pegando fogo e tem até cachorro latindo aqui com os bombeiros apagando o fogo da nossa Brasília. O Ministério do Trabalho e Emprego informou a Folha Dirigida que já reapresentou ao planejamento o pedido de concurso para 847 vagas de auditor fiscal do trabalho. O cargo tem requisito de ensino superior completo em qualquer área e remuneração de até R$ 16 mil, incluindo o auxílio alimentação. O objetivo é preencher as 847 vagas de forma escalonada em três anos. Então, abre o concurso, preenche um pouquinho, abre o outro, preenche um pouquinho, até atingir as 847 vagas. O efetivo atual é o menor em 20 anos, segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Então, a situação é muito emergencial, precisa logo desse concurso. Então, vamos aguardar mais informações. E agora, falando sobre concursos federais, concursos que abrangem nosso mapa inteirinho, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional também já encaminhou, reencaminhou, na verdade, o pedido de concurso ao Ministério do Planejamento. Segundo a assessora de imprensa do Instituto, a solicitação é de 430 vagas, sendo 91 de analista e 124 de técnico, ambos de nível superior, e 215 de auxiliar institucional de nível médio. Sim, eu falei técnico, mas esse técnico é referente ao nível superior. O cargo de nível médio é o auxiliar institucional. Para o nível médio, os ganhos iniciais são de R$ 3.276,00, incluindo o auxílio alimentação. Já para o nível superior, é de R$ 4.705,00, e as contratações para esse concurso ocorrem pelo regime estatutário. E ainda falando sobre a esfera federal, o Ministério do Planejamento analisa o pedido de concurso da Controladoria Geral da União. A solicitação é de 620 vagas de analista de finanças e controle, que requer um ensino superior completo em qualquer área, e garante uma remuneração de mais de R$ 15.460,00. No último dia 11, houve um avanço na tramitação do processo, referente a esse pedido, que agora aguarda a resposta do gabinete da Secretaria da Gestão de Pessoas. A CGU tem urgência na realização desse concurso. Não só a CGU, só que um monte de órgãos de todo o Brasil. O Brasil parece estar parado com essa questão política, mas precisa avançar na questão dos concursos públicos. Tem muita gente se aposentando, muita gente com auxílio doença, que precisa de reposição. Então, vão pensar direitinho, nossos governantes, que a gente precisa de aprovação em concursos públicos. Falando agora do Brasil inteiro, e esse sim é um concurso que está mobilizando muita gente, que é o concurso para 600 vagas efetivas do IBGE, que contabilizou mais de 500 mil inscritos. Sim, é muita gente. Isso, esses 500 mil inscritos, considera a disputa de ampla concorrência e também de deficientes e negros. Só para o cargo de nível médio, são mais de 400 mil candidatos. As relações completas de inscritos, inclusive a relação regional de candidato vaga, podem ser consultadas no site da Folha Dirigida. No dia 4 de abril, será liberado o cartão de confirmação aos candidatos, a analista e tecnologista. E no dia 11, quem recebe o cartão de confirmação é o cargo de técnico. Agora, vamos fechar a região sul do nosso país, a Prefeitura de Cascavel, no Paraná, divulgou o edital para 490 vagas em todos os níveis de escolaridade. As remunerações podem chegar a 15 mil reais e as inscrições estarão abertas a partir do dia 31 de março. Os interessados podem se inscrever presencialmente na central de atendimento da Consulplan ou pela internet. A prova objetiva está marcada para o dia 22 de maio. O endereço está aqui na tela e agora está aparecendo para você o site. Está certo? Consulplan.net E esse foi o nosso mapa dos concursos desta semana. Semana muito movimentada. E segunda-feira tem Acorda Concurseiro e temos novidades. Toda semana tem uma novidade. Infelizmente, na última, a gente deu o nosso tchau, o nosso até breve, para a nossa amiga Isabel Sodré. Mas segunda-feira agora tem novidade. Fique de olho no Acorda Concurseiro desta segunda-feira. Bom fim de semana para você. Você aproveite e fique de olho porque isso tudo que está acontecendo pode ser cobrado daqui a um tempo em provas de atualidade dos concursos públicos. Então, informe-se porque além de se preparar para o concurso público, você é um cidadão e precisa ficar de olho em tudo. Combinado? A gente se encontra então segunda-feira. Um abraço para você. Mais informações, folhadirigida.com.br. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri